A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Tenho saudade até das nossas brigas Pobas, dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Me beija com praça na cama A gente só dorme, não toma mais banho junto Tô vivendo amor de vitrine e as aparências enganam O povo quer que combine, mas nunca fomos iguais Ok, dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim É preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim